Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e deixa eu ver se eu trago Pokémon Eyes Se você gosta da série, vamos deixando o like aí por eu estar continuando trazendo ela Porque nós precisamos do like pra eu saber se vocês estão gostando ou não, então deixa o like Clicou no like, mano? Clica no like, velho Clica aí, mano! Eu preciso mostrar, né, pra vocês como é que farma gold Eu já fiz isso, eu fiquei, eu fiquei matando os zompigmas lá, fiquei um tempinho matando Mas não foi muito tempo não, acho que eu fiquei uns 30 minutos mais ou menos por aí, ou uma hora Ah, mais ou menos essa faixa aí, porque, é, desculpem Mas eu fiquei mais ou menos essa faixa matando um pouquinho de zombie Pra eu tentar fazer alguns episódios loucos pra ti Mas eu não fiquei muito tempo não pra não tomar muita vantagem e eu também não ficar atrás dos outros participantes Porque, né, enquanto eu fiquei lá, eles ficaram gravando, então agora eu tenho que correr contra o tempo Basicamente isso, porque eu acho que eu sou o mais fraco da série Mas se você já deixou seu like, já se inscreveu, já me seguiu no Twitter, né Obviamente que você já fez tudo isso, você diz que é gol, né, você diz que é gol, então você já fez tudo isso, né Tá me seguindo no Twitter, que tá aí na descrição, né, arroba SkyMS, né E, basicamente isso, já viu o vídeo que sai às 10, tá esperando já os vídeos que vai sair às 5 da tarde Basicamente isso, vocês já fizeram tudo isso, né Fizeram, né? Sei, sei, ó, tô de zóio, hein Então, bora fazer o que que importa O bom, cara, de ter espada com loot em que ele dropava barra de gold também Acho que eu já tinha algumas, óbvio também, não vou tirar esse critério meu Mas eu já tinha algumas E, enfim Agora eu só preciso fazer isso aqui Nossa, vai sobrar umas pepitas de ouro ainda, mano Ah, vai sobrar 6, véi Ah, eu não vou lá matar mais... Devia ter matado mais um, tá ligado? Ia dropar 3, que normalmente eu dropava 3 Quantas que eu consegui fazer? Nossa, eu tenho um pack 2 de gold O que que dá pra nós fazer com um pack 2 de gold? Um pack 2 de gold dá pra nós fazer quantas? 8 Hum, dá pra ser bem Eu vou tentar a sorte, galera Eu vou fazer isso aqui tudo de sorte Pra ver se eu drop o negócio e ver Porque olha o tanto que eu posso fazer de azar, véi Posso fazer muito, porque eles vão pingar muito louco Deixa eu só fazer um negócio aqui O que que eu preciso mesmo pra fazer? Por que o cara fez outro? Ah, meu Deus do céu É obra do João, isso É obra do João João e suas obras loucas aí Que eu não sei nem entrar em... Eu preciso fazer dispenser Dispenser eu preciso de o que mesmo pra fazer? Não lembro É pedra, redstone e ferro, né? Pedra, redstone e ferro Pedra, redstone e ferro Ferro é algo que que eu já... Ah, não, tem Ixi, dá pra fazer 11 Ah, perfeito Fazer 11 Eu preciso agora pegar pedra Não, né? Brincadeira que eu não tenho pedra, né? Ai, 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 ai Nunca tem as coisas que eu quero Deixa eu quebrar aqui Vamos lá Só preciso achar... Aqui, aqui já tem pedra Ah, eu já cavei aqui uma vez Hehe Aqui tá muito escuro, né? Ai, não tem tocha Ah, mas eu posso fazer um negócio Beleza É assim que nós improviso Como fazer um fogo Ai, vocês não sabem Como fazer lento aí, ó Faz assim, ó Que a vida é assim, ó Se tiver no escuro Você taca fogo no seu tapete Hehe Não, faz isso não É botar fogo na casa Hehe Nha Calma aí Vamos pegar aqui um tanto de pedra Não sei quantas pedras eu preciso pegar Acho que eu preciso pegar bastante Não, não bastante Ah, eu vou pegar um número X de pedra aqui E já ficamos sovão Bem de boa Curtindo um batidão Ah, galera Também tava agora Lembrando vocês Eu não sei muito bem É que, tipo Aqui assim Não tem como definir Que tipo de time Você consegue fazer, né? Eu queria Eu ia ficar muito feliz Se eu quis ver um Gengar pra mim Um Gengar ser uma chave na mão Aqui Apesar que todo mundo Vai focar em lendário Porque, né? O que mais vem é lendário Porque você abre 100% É bem difícil Mas, como pode dizer Como dessa vez aqui Não está tendo mais como jogar em off Igual da última que teve Que dá pra jogar um pouco em off Sim É É mais complicado deixar os Pokémon fortes Entende? Tipo, é muito mais difícil Eu mesmo até agora Não upei nenhum Pokémon meu Eu até agora Não fiz isso ainda, né? E não sei quando é que eu vou fazer Pra falar a verdade pra vocês Eu vou precisar de Doce Raro E eu não tenho Doce Raro Ainda Ainda Nós conseguimos Nós conseguimos Vamos confiar no coração das cartas Que nós conseguimos Agora eu preciso de Redstone Só falta eu não ter Redstone Aí pronto Aí tipo, fecha a boca do balão Ai, meu pai Eu não creio que eu vou ter que sair atrás de Redstone Se eu não tiver Ai, beleza Beleza, atendi Atendi, atendi, atendi Como é que eu vou sair atrás de Redstone? Eu preciso de Redstone, né? Não Não, não, não Preciso de Arco, caramba Não é esse aqui que precisa de Arco, não Esse aqui não precisa de Arco, não Esse aqui é o Dropper Preciso de Redstone, só Mas eu tinha Redstone, velho Eu tinha mó coisa de Redstone Ah, eu acho que o João deve ter utilizado Ah, isso é chato Ferrou E eu não tenho nem um Pokémon voador ainda Vou ter que ser atrás de Redstone Sabe que alguém num baú não tem? Eu pego a impressão Depois eu pago de novo Eu coloco lá É que agora não vai dar tempo pra eu sair e minerar Eu não queria minerar Agora, agora, sim Sei lá Não tô na vai pra minerar, tá ligado? O que que tem nisso aqui? Ah, tem um martelão Ah, mano Eu queria só Olha, os caras já tem coisas de lendário E só eu aqui atrás Aqui ainda Aqui não tem nada Sabe? O que não tem nada Aqui, ó O excruído O excruído Não tem nada Ai, meu pai Ferrou Aonde eu vou achar Redstone? Vou ter que sair cavando Vou ter que fazer uma caverna mesmo É isso? Ah, era o que Ah, a boca do balão que me faltava Era isso A boca do balão que me faltava Vou ter que sair cavando Redstone agora Vou ter que ir lá no fundo Numa caverna Caverna achar Voltar Coisa Redstone Ai, meu pai Não, eu caí num buraco aqui Ó, tá dando tudo errado Tá dando tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado isso aqui Não tem nada certo isso aqui Não tô gostando Não tô gostando disso aqui Tem algum buraco pra me enfiar aqui, mano? Pelo amor do cabalibundo Ah, galera Eu desisto da minha vida, mano Não tô gostando Eu não quero ver o mais Eu desisto da minha vida, może Um pouco de um Blue Eu desisto da minha vida, meu pai Eu desisto da minha vida, meu pai E bom galera, finalmente terminou aqui Conforme vocês viram, eu fui lá e dei uma minerada muito louca O que eu vou fazer agora? Eu preciso só guardar algumas coisas no baú aqui Deixar tudo guardadinho Pra nós estar Deixando nossos treinos muito loucos Deixa eu fazer uma limpeza desse meu inventário Pra facilitar pra nós Essas quatro aqui, são 98% de sorte Então eu quero que elas venham o que? Eu quero que elas venham em poço, pra vir gold, essas coisas Aqueles negócios que vem em quatro blocos de gold Pra nós conseguir um negócio bom Então vamos já arrebentar isso aqui? Não Não Se isso aqui não é sorte, galera Eu não sei o que é isso Olha só, já começou bem Deixa eu ver, eu gastei 64 Pra fazer isso aqui Mas eu não sou a bola Lembra que eu posso guardar isso aqui pra fazer a pixelmon Quantos que nós já tem? 45 aqui Para as 9 que nós já tinha Depois eu vou abrir aquelas ali Calma lá, vamos abrir essas 98% Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom, hein? Deixa eu usar isso aqui Coisa vem com coisa explosão Mas isso fica bom, hein? Isso aqui fica bom, hein? Gostei disso aqui, hein? Deixa eu abrir isso aqui O que que veio? TNT Headstone Não, não quero nada disso aqui Não quero nada aqui dali, não Quero negócio bom Opa, mas essa espada aqui é melhor que a minha, será? Não, dá 7 de dano Que não abre Eu falo expect Eu posso transferir? Não, não gostei dessa espada, não Agora vem a hora da verdade A hora da verdade é nós abrir esses aqui Esses aqui Qualquer coisa eu sei lá Eu dou algum jeito, eu não sei Nossa Gostei, gostei Não, não gostei desse Vamos abrir isso aqui Não gostei desse, não Ô louco, gostei, gostei Nossa, mano Vê aqui, ó 16 de sorte Ô louco Vamos abrir tudo isso aqui Tudo 100% agora, galera O bagulho isso é bom Se 98 é bom Então imagina 100 Talvez 100 também não pode ser bom não Mas às vezes é bom Vamos confiar Vamos confiar, galera Opa Opa, 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 opa Não, não O que tem a ver O que tem a ver Isso aqui com Com isso aqui, velho Mano Isso aqui pode dar bom Como também pode dar ruim Isso aqui pode dar bom Como também pode dar ruim Deu bom Deu muito bom Cara Eu tô muito bom Eu tô muito feliz Nós conseguimos, tipo Golds e mais diamantes Nossa, deu bom Gostei Conseguimos mais diamantes Quantos diamantes Nós conseguimos? 25 diamantes Dá pra fazer Com esse 100% Muito boa Ai, tem ferro aqui também, né Tava esquecendo já Dos ferros aqui, mano Ô, como é que tava Esquecendo os ferros aqui, velho Será que o beacon Dá pra colocar? Eu vou quebrar o beacon E vou testar Pra ver se dá pra colocar Tá ligado? Eu quero fazer mais de 100% Não, 100% até que Deu bom Demorado pra pensar Deu bom Porque, tipo, eu recuperei O que eu perdi E ainda eu tenho pra abrir aqui Tenho mais uma Praticamente Deu bom Eu praticamente gostei Isso aqui eu consegui Consegui mais diamantes Consegui umas coisas mais úteis Mais úteis E fúteis Agora vamos abrir de novo isso aqui Vamos abrir isso aqui de novo, hein Vamos rebentar a boca Eu tô falando isso aqui Ah, isso aqui já não deu tanta sorte Já não deu tanta sorte Eu não sei Tô sabendo se tá Se tá sendo sorte isso aqui Ou se tá sendo azar Tá na luta aqui ainda Mas acho que eu vou fazer mais, mano Na moral Vou fazer mais Porque eu consegui fazer mais 100% ainda E pronto, galera Eu voltei Eu fiz mais Terminator aqui Eu fiz E tem mais duas aqui ainda Que tá normalzinha Eu tenho mais quatro aqui Eu fiz duas pixelmons 100% também Então, tipo, agora Esse aqui eu tenho que ter a sorte De estar conseguindo Mais dimas E mais coisas Isso aqui não veio tão bom Já tô ficando com medo já Veio o quê? Diamante Beleza Deixa o diamante pra pegar depois Vamos ver aqui Abrir isso aqui agora Não, coelhinho Não é nada pra você pular aqui Opa Isso aqui Isso aqui dá pra desinquentar Alguns itens nossos Apesar que eu tenho muitos livros E aqui pra finalizar Não rambrou isso aqui Não rambrou Não rambrou Não rambrou Não, não, não Até que não tiver Vamos abrir Deixa eu ver se eu tô com as minhas master ball Não tô com as minhas master ball aqui Então vou ter que ir lá pegar as minhas master ball Mas primeiro Deixa eu Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu pegar isso aqui Não é mesmo? Deixa eu pegar isso aqui Vai rambrar isso aqui de vez Deixa eu pegar isso aqui Cadê os negócios Se eu subir aqui Cadê, cadê, cadê Aqui Mas quebra aqui Quero pegar isso aqui Mano do céu Tô triste, velho Não foi tão Eu não sei se é sorte Ou se é azar O que eu tenho Sei que não foi como esperar Sabe como se esperar uma coisa Não pega e tal É basicamente isso Que aconteceu comigo Deixa eu E pronto, galerinha Já peguei minhas duas Master Balls aqui E bora Abrir isso aqui Não aconteceu nada Eu abri uma 100% E não veio nada Beleza Beleza, jogo É assim que você me Não, tem algo muito Não, não, não Não, não Tem algo muito errado isso aqui Não, não, não Não, não Eu não Eu não sei o que dizer pra vocês Eu sinceramente não faço a mínima ideia O que dizer pra vocês Eu não sei se é azar Eu não sei se é sorte O que eu tenho ultimamente Mas Não, não, não Não é possível isso Não, tem Tem um nível Às vezes assim Que a gente entende É um nível de sim Que a gente consegue entender O nível de azar da pessoa Mas o meu Ele já tá, sabe Tá meio cansado já Esse meu nível Tá meio Tá meio complicado Sabe Tá difícil isso Eu não tô mais aguentando Entende Eu só quero Ter sorte Sabe Sabe quando você quer só ter sorte É basicamente o que eu quero Eu não quero isso aqui Eu quero sorte Entendeu Minha vida quer sorte Só que não permita Eu basicamente Só tenho azar Ai meu pai amado Bom É Tem que aceitar a realidade Vamos abrir esses últimos cookies aqui Abre tudo Tanto faz que vem aqui também Nem tô importando Ah, vem um cavalo Olha só que legal Vem um cavalo Vem um coelho Cavalo Livro Um monte de coisa legal Olha só que diversão Mais Pokémon lendário pra mim Vem Não, não vem Pokémon lendário Não, não Pokémon lendário Vem Pokémon lendário pra mim Até parece mesmo Até parece vai vir algum tipo Pokémon lendário pra mim Ai meu pai Então galera O vídeo foi praticamente esse Espero do fundo do coração Vocês tenham gostado Lembrando que aí 5 da tarde vai ter outro vídeo Se vocês acharam que eu sou um cara Que tem muita sorte Muito azar Já deixa o seu like Porque eu Eu não sei o que eu faço Mas com a minha vida É basicamente isso